O Rio Grande do Norte passa por momentos de terror desde a madrugada de terça-feira. Uma facção criminosa realiza ataques em ao menos 20 cidades. O governo federal já enviou a Força Nacional para auxiliar as forças de segurança do Estado. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Geno, disse que caso seja necessário, o Exército será enviado e autorizou agora à tarde uma força-tarefa de intervenção penitenciária no Rio Grande do Norte. A medida já entrou em vigor. O Ministério da Justiça e Segurança Pública aceitou o pedido do governo do Rio Grande do Norte do envio da Força Nacional para tentar controlar a situação. 220 policiais chegaram na madrugada desta quarta-feira, em Natal. Desde a terça-feira, vários ataques coordenados atingiram prédios e veículos públicos. Também foram registrados tiros em vários batalhões e sedes do Judiciário. Investigações levam a crer que uma facção criminosa que age por anos nos estados está por trás das ações criminosas. Até o momento, pelo menos 28 suspeitos foram detidos, entre eles um adolescente. A polícia do Rio Grande do Norte também apreendeu 30 artefatos explosivos. Juntos Amém.